DIGAL FLED é um jogo de sucesso da empresa Riot Games. O seu próximo passo será o lançamento de Wild Rift no início de 2021 para procurar o Mobile. Hoje veremos 5 diferenças de DIGAL FLED no Mobile para a sua versão do PC. Caso você goste do vídeo, te convido a se inscrever no canal e deixar aquele like maroto. Qualidade gráfica Mesmo que League of Legends a sua versão do PC venha atualizando, o gráfico do Mobile é extremamente impressionante. Posso dizer que a Riot surpreendeu a todos. No sistema de seleção dos campeões é possível ver a animação de cada campeão antes da batalha. Claro que a animação também varia de acordo com a sua skin, caso você tenha habilitado. Acredito que essa qualidade vem devido a dois motivos. O primeiro é devido ao ano de lançamento. De uso do game recentemente, como o Genshin Impact, que surpreendeu a todos com seu sistema de qualidade gráfica no Mobile. Sendo o primeiro jogo gátil, mundo aberto, com uma qualidade inquestionável. Isso faz com que outros jogos, daqui por diante, sejam forçados a produzir com a mesma qualidade, como vem acontecendo com League of Legends Mobile. No segundo palpite também seriam outros jogos MOBA, na versão Mobile, que já estão no mercado e contêm o mesmo sistema de animação. Isso faz com que a Riot dê uma resposta à altura ou acima da concorrência que já tem no mercado. Riot Rift, ou Lawzinho Mobile, para os mais íntimos, tem o seu tempo de partida totalmente diferente da sua versão clássica do PC. Isso devemos levar em consideração que os jogadores do Mobile vão utilizar os seus celulares para estar jogando. Logo irá ter o consumo das suas baterias. Então devido a isso, o jogo contém um tempo menor na duração das partidas, fazendo que o game seja mais acelerado do que sua versão do PC. Aqui vai três coisas que afetam isso diretamente e fazem com que as partidas sejam as mais rápidas. A ultimate dos personagens são liberada no nível 5, o nível máximo dos personagens estão até 15, você sobe de nível muito mais rápido, com menos tropas abatidas do que na versão clássica do PC. Das partidas que eu venho jogando, eu diria que em torno de 15 a 20 minutos é o tempo de uma partida, enquanto na versão do PC pode variar entre 40 minutos até mais de 1 hora. Claro que isso varia de partida para partida, mas é uma média ali que você vai estar gastando em cada partida no mobile. A terceira diferença são as skills automáticas. Como vocês sabem, a precisão de jogar no mobile é totalmente diferente do PC. Devido a isso, basicamente seria impossível fazer combos como Zed ou Yasuo na versão do PC, ou até mesmo com um kaitá com algum ADC no jogo. Para isso foi implementado um sistema de skill automática. O sistema realiza uma mira perfeita no seu inimigo. Caso ele esteja dentro do acampo do alcance, você pode facilmente combar nele apertando os botões das skills dos seus personagens. Também é possível decidir aonde você vai realizar seus ataques, no inimigo, nos minions ou mesmo na torre. O sistema sempre vai dar prioridade para os inimigos com menos vida, mas você pode modificar e atacar qualquer um a qualquer momento. Basta segurar o botão e mirar onde você deseja. A quarta modificação foi a alteração no mapa. O mapa do League of Legends Mobile também sofreu alterações. Isso também colabora que com o jogo seja mais rápido. O tamanho do mapa é bem menor do que a versão clássica do PC. Como também não existem as duas torres padrões, que protegem o Nexus. Basicamente para deixar seu inimigo em uma fria, basta destruir três torres de uma rota, que você já contou o caminho livre para destruir o Nexus dele. Também foi implementado um sistema de espelhamento no mapa, para que você possa ter sempre a visão de baixo, caso seja selecionado para o time que fique na parte de cima. E o sistema de espelhamento sempre vai te dar a visão de baixo. No início de cada partida haverá um sistema de indicação de rotas, mostrando aonde que será a Dragon Lane, onde haverá dois jogadores entre seu ADC e o suporte. E a outra rota que é a Battle Lane, que é uma rota onde será jogado solo pelo jogador que optou para ir para o top. E a quinta diferença é o sistema de ranqueamento. A versão AlphaTest de League of Legends Mobile contém um sistema um pouco diferente da versão do PC. O sistema tradicional nos traz um sistema de pontuação por vitórias, que chamamos de PDL. Conforme você for ganhando e fechando 100 pontos por cada elo, você fica elegível para subir uma divisão. Depois que chega uma divisão muito alta, são ordenados os jogadores por um maior número de PDL. No League of Legends Mobile é um pouco diferente. Ele conta com um sistema de vitórias. É possível ver pequenos triângulos em volta do seu elo. Esses triângulos fazem a contagem das suas vitórias. Caso você ganhe uma partida, ele vai ficar aceso e caso você perca, ele irá apagar. No elo prata ou abaixo, você precisa acender os três triângulos para poder ser promovido. E com mais uma promoção, você acaba subindo de elo definitivamente. E quando você chega no prata 1, com as três vitórias com o triângulo totalmente aceso, você precisa de mais três para ser promovido para o ouro. Já no ouro, ele vai exigir quatro vitórias e no platino ele vai exigir cinco vitórias. E no elo diamante, começa a contagem de sistema de PDL igual à versão do PC tradicional. Ordenando os jogadores por um maior número de PDL, e a cada 100 de PDL fica elegível para subir divisão. Também é um novo sistema implementado para ajudar os jogadores a não ficar caindo de elo. Um sistema de pontuação que te protege caso você perca uma partida. Existe uma barra e caso você encha, pelo menos a metade dessa barra você se protege contra uma derrota. Para você encher essa barra, você precisa de pontuações, que você ganha conforme vai sendo o seu desempenho das suas partidas. Quem contém o melhor desempenho, consegue encher essa barra mais rápido, e consegue estar se protegendo de futuras derrotas, e se mantendo no mesmo elo. E aí, gostou das cinco diferenças? Comenta aí embaixo o que você achou. Lembra de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, e deixar o seu like, caso você ainda não tenha deixado. Comenta aí o que você também achou desse estilo de vídeo, que é bem diferente do que eu faço. Eu agradeço se você assistiu até aqui, se cuida, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho